Música Fala ai pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa QQ, Jogueiros, Perto de Start Música Música Então fala ai pessoal, isso foi o QQ Games, se você gostou do vídeo, curte ai, compartilhe, se inscreve no canal Curte nossa página no Facebook, falou pessoal, um abraço para os manos, um beijo para as minas Falou, até a próxima Música Música